Queridos animaizinhos, tetudos, fãs de Overwatch, voltamos agora com o canal Raio X, com o quadro Raio X do canal, um dos quadros mais gostosos da comunidade. E é o seguinte, durante muito tempo a gente abriu mão desses quadros feitos exclusivamente para o YouTube. E recentemente eu abri a oportunidade de vocês cooperarem comigo para realmente criarem toda essa situação favorável à criação, à criatividade, criando realmente motivação, criando motivo para criar para o YouTube. A plataforma, vocês sabem, não ajuda diretamente, mas vocês, fãs de Overwatch, fãs do Ogro, podem me ajudar sendo membros, ok? Tem na descrição como você pode se tornar um membro, custa apenas R$8,00 e ajuda muito, ok? Além disso, nós temos sorteios e vantagens específicas para os membros. Acessem também o nosso Discord, conversem comigo diretamente, você que é membro, você que é sub, é muito bem-vindo diretamente. Bom, para quem não acompanha o Raio X, este quadro foi originado de um estudo meu, ok? É o jeito como eu aprendo Overwatch. Eu pego um jogador que geralmente é um jogador fantástico com aquele herói e eu assisto as plays e faço análise. As mesmas análises que a gente faz na Copa do Mundo, nas transmissões de Overwatch, a gente analisa aqui, prestando atenção em como realmente este player desempenha este herói. Um dos meus interesses mais latentes ultimamente tem sido o Hammond. Eu nunca peguei para jogar, para fazer um intensivão de Hammond para jogar, 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 até ficar bom com o herói. Então vamos dar uma olhada no Hammond do Muma, que já é consagrado na Overwatch League como tanque, e a gente vai ver como ele joga esse herói. Prestando atenção no uso das habilidades, a gente pode ver aqui que ele ignora o choke, ignora a composição e o posicionamento do time adversário, simplesmente para pisar no ponto, realmente para desarmar aquele high groundzinho ali, enquanto seu time se posiciona. Eu quero ver como ele usa as habilidades, como ele usa a hora que ele usa o escudo, a hora que ele usa o pile driver aqui, o pilão. Buscou uma Widow, show. Quando que ele usa? Quando que ele esconde a cabeça para usar a bolinha? Quando que não? O Hammond, por essa possibilidade de evitar com que ele tome headshot, ele se torna um personagem bem resistente. Usando aqui o balanço, usando o cabo de aço, buscando mais life. Você pode ver que ele já buscou os dois megas da fase, né? Ele pulou no meio do time inteiro, usa o stun ali do pilão. E ficou com virtualmente ali mais de mil de life, sendo que a maioria do life do Hammond era armadura, né? Então seria extremamente resistente. Aqui ele tem... Ok, show. Aqui ele tinha o campo minado com o pilão, né? Mas acabou não usando. Só sobrou a Ana. A mobilidade do Hammond é, em alguns momentos, até ridícula. Ok, aqui você vê que ele tentou se retirar para buscar life, talvez, e esperar a recomposição do time dele. Acabou encontrando o Junk ali, trocando com ele. Não foi legal. Cara, show. Se ele não tivesse caído para trás, talvez ele tivesse, ele mesmo, matado essa Ana. Está muito low. Usou o escudo no meio. Então você pode ver, ele deu dive em uma Ana só. Não usou o escudo na Ana. Esperou um agrupamento maior de heróis. E depois usou o escudo ali. Em três. Eu tenho que jogar mais de Hammond. Eu tenho que... Eu tenho que ter na cabeça, claramente. Cara, show de bola. Ele já estava falando para o... Ele já estava falando para o time dele, ó. Eu vou derrubar a Ana. Eu vou dar uma pancada na Ana. Eu vou dar um pilão na Ana. Então ele foi lá em cima, derrubou a Ana e depois deu o pilão, ó. Ele já vai chamando os albos que ele vai focar. Bem legal, né? Correu ali, provavelmente, para pegar o pneu, para tomar o pneu. Se ele tomasse o pneu, dependendo da quantidade de life que ele... Que ele tivesse, ele nem ia morrer. Você pendurou ali para receber rio, eu acho. Vazou da Lâmina do Dragão. Vai ter pilão. Só tem um game. Estou tentando contestar esse ponto ainda. Eu vou colocar bombas nela, eu acho. Eu estou no monque. Ele estava até falando no voice chat que ia colocar as bombas no... No ponto porque estava tendo um contest mais forte. Cara, dá para ver que, tipo... Em geral, ele usa o... O cabo de força ali, o cabo de aço, né? A pendurada dele, para se posicionar para o próximo pilão. E a principal arma dele, querendo ou não, é o pilão. Ele caça os suportes. Ele fala, ó, estou indo na Ana para dar o que ele chama de slam, né? Que é a paulada. E ele vai para os suportes por conta disso, olha só. Como vocês puderam ver ali, a escada, as escadas são terrenos férteis para o round, porque ele pode simplesmente descendo do alto da escada para o baixo da escada, usar o pilão sem ter que se... Sem ter que pegar muita altitude. Oh... Cara, esse herói é fantástico. Eu ainda não peguei, eu ainda não treinei, porque... Sei lá. Na minha cabeça, todo time teria que jogar com pelo menos um escudo, né? Aqui eles estão com o triple tank, mas começaram sem o Ryan, né? Ah, não, começaram com o Ryan. Mas, eu tenho visto algumas composições com o Ramon de D.Va, às vezes com outros tanques que não necessariamente têm escudo, e o Ramon, ele praticamente usa... Solou a Ana. Ele usa o seu corpo, ele usa o body block, né? Ele usa o seu corpo para absorver dano. E essa habilidade de gerar escudo, então... Não é exatamente o que você quer fazer com o tanque de escudo. Mas ele adiciona outras possibilidades, como essa possibilidade de divear os suportes, né? Então dá para fazer dive com o... Com o Ramon. Um pouco diferente do dive com o Winston. O Winston, ele tem escudo, então ele adiciona um pouquinho de proteção, ele adiciona a possibilidade de negar alguns ults, mas ele não tem burst damage. Ele não tem nenhum tipo de dano... Ah... Forte, imediato. Enquanto o Ramon pode buscar os headshots, o Ramon, ele tem esse pilão, que efetivamente estuna, né? Atordoa os adversários. E a ult do Ramon, ela é uma ult que dá muito dano e que gera um zoning forte, né? Já a ult do Winston é uma ult que... Ela é meramente de sobrevivência, gera algum tipo de zoning, mas... Eu não sei. Eu tenho para mim que o Winston é tipo uma bola de ultimate. O Winston tem tanto... Tem tanto counter... Me... Me gera uma estranheza. Ok. Olha só, pegou o Lúcio. Cara, campo minado no meio do ponto é até maldade. Usou o cabo de aço para... Ok. Então foi uma bela ult ali, você pode ver que ele nem fez tanto trabalho assim, e matou dois. Essa ult é muito forte. Além de considerar a escassez da nossa ranqueada de tanques, né? De main tanks. Principalmente dos tanques com escudo. É raro você pegar um time que tem um main Ryan, assim, o cara é main Ryan, ele gosta e manda bem e tal. Acho que é mais fácil pegar jogadores que são main support em geral, do que os tanques. Em geral, nas minhas ranqueadas ultimamente, tem faltado muito, cara. Dume, 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 dume. Lúcio, alho. Há um minuto. Ele está morto. Estou morto. Eu posso colocar bombas no ponto de novo em um minuto. Valeu, eu vou ficar com um man. Estou dormindo. Não está, não está. Há um minuto, um minuto, um minuto. Dume, 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 dume. Ok, eu vou colocar a sua mão. Olhe no bobo, ele está morto. Bomba está no ponto de novo. Ryan está em cima. Ele está em cima. Ele está lá, ele está em cima. Ryan, meia lá. Faça um minuto, faça um minuto. Muito bem, muito bem. Eu acho legal esse contador de escudo. Quando você está em forma de bolinha Então você vê Ele quase Ele consegue solar um suporte Ele é visual A Ana não tem sleep Do outro lado da fase ele se jogou Show de bola isso Eu vou aprender a fazer isso Acompanhe as lives Se você gosta de intensivão Eu faço isso direto Eu pego uma conta Smurf e falo assim Intensivão de D.Va, intensivão de Ryan Intensivão de qualquer herói que em geral Tá, Ryan eu até jogo Intensivão de Winston Recentemente eu fiz uma live inteira de Dive Eu fiz uma live inteira de Dive Então eu peguei alguns viewers do canal Alguns subs O pessoal ia com Lúcio O pessoal ia com Genji E a gente ia de D.Va e Macaco E fizemos algumas jogadas bem interessantes Então Bem jogado ali pelo Muma Então agora eles estão defendendo Estão ainda com Triple Tank No começo eu juro pra vocês Eu juro pra vocês que eu tive a sensação Que esse personagem aqui seria mais um personagem meme do jogo Como a Simetra é O Torby até melhorou bastante depois do rework Eu não vejo o Torby como um personagem completamente viável ainda É uma pena Que a Blizzard tenha reworkado o Torby Eu acho que o rework do Torby está bem melhor que o rework da Simetra Eu acho que o personagem completamente meme hoje no jogo é a Simetra Mais do que jamais foi Eu acho que a Simetra hoje depois do rework é pior do que a Simetra suporte Com gerador de escudos e com TP Eu acho que hoje ela é menos útil É bizarro isso né velho Você pode ver que quando ele usa o campo minado alto Ele usa o campo minado enquanto está voando As bombas se espalham mais Isso é bem mais legal Show O escudo do Macaco proteger contra O escudo do Macaco proteger contra o Pilao 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 Ele tem um escudo, não usou Usou em dois, ok Eu posso te ajudar Eu não acho que isso é vencedor Usa bastante o mapa Bastante o mapa Usa bastante o mapa Eu tenho que ver quanto dano dá o Pilao exatamente Facilidade de alcançar os adversários Para conseguir um pouquinho de cura O Hammond ele acaba Eu gosto disso Eu adoro isso no personagem Quando você manja o personagem Ele acaba sendo um pouco Ele acaba sendo completamente independente do time Eu gosto de personagens que tem essa característica O Torby antigo inclusive por causa da armadura Ele era bastante independente de cura Ele poderia ficar se curando com armadura Eu já cansei de pegar gente na ranqueada Que por eu selecionar a Torby E eles não concordarem com o Pique Não quererem um Torby no time Me falaram assim Não vou te curar Eu falava perfeitamente Não tem problema Te cura aí que eu uso minha armadura Eu ficava pegando o health pack E usando a armadura E assim Claro que faz falta Mas não tem aquele impacto absurdo Que talvez a pessoa Quisesse que Que fosse ter Sobre o meu jogo Então você vê o Hammond Ele consegue correr E pegar bastante pack Assim como a D.Va Assim como o Winston consegue E eu acho que ele consegue até mais Pela Vamos dizer Um excesso de mobilidade Além disso Considerando que o Hog Não tem armadura É talvez o O maior health pool O maior health pool do jogo É o maior life Considerando que o Hammond Tem um pouquinho de armadura ali 500 de life 100 de armadura No total ele deve ter Quase 700 de vida Talvez um pouquinho mais Eu vou slam quando eles virem Eu tenho um counter rally Vamos lá Vamos lá Um inimigo Um grande slam na frente Lucio 1 Eu posso botar bombas neles de novo Depois da chance Eu vou botar bombas neles Ok Evitando a lobby Ele avisou para o time Que ia ter bomba Big bombas Big bombas Big bombas Deu Zarya 2 Deu 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 Essa é a grande vulnerabilidade Do Hammond Essa é a grande vulnerabilidade Do Hammond Se você tem um Ryan ali Você usa o escudo Você consegue Negar um pouco de dano Da Zarya Você consegue posicionar o escudo De forma que De forma que a explosão Do auto destruir Talvez não pegue no seu time inteiro Realmente Ali Até o Winston ali Em cima do Graviton Talvez você ter uma bolha Te ajuda um pouquinho mais O Hammond não faz absolutamente nada Bom Aqui ele trocou para a Zarya Então eu acho que a nossa análise de Hammond Acabou Interessante Interessante Se vocês querem ver Gameplay de Hammond Acompanhe as lives Porque eu vou tirar um dia Eu vou avisar também no Youtube Fiquem de olho na aba Comunidade Sempre que eu abro uma live Eu posto na aba Comunidade Tem uns posts lá Avisando Live de tal coisa Live de Hearthstone Live de Overwatch Competitivo Intensivão Análise Coach Eu aviso Então fica de olho Se você também não segue na Twitch Twitch.tv Barra Joga como Ogro Deixa o seu follow lá Ajuda demais E no mais Seja um membro Do Youtube Seja um sub na Twitch Para você ajudar o Ogro A continuar com esse trabalho Que você está assistindo E você gosta bastante Ok? Grande beijo do Dash A gente se vê Até a próxima E aí animazinhos Tetudos Vocês Que chegaram até o final do vídeo Vocês são os fortes Deixa o like Compartilhe Se inscreva no canal Para ajudar o Ogrão E a palavra de hoje é Tomzu Puxizau Quem conseguir escrever aí Nos comentários O que que é Que a Meizinha fala Quando o Uta Está de parabéns Um grande beijo do Dash A gente se fala Acompanha as lives Grande beijo Até a próxima Tchau 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 Tchau